E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário e galera, tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês. E bom galera, no vídeo de hoje eu estou aqui pra mostrar uma CFG pra vocês que eu tô meio que criando. E a gente vai fazer o teste dentro do jogo pra ver se ela vai ajudar, se ela vai atrapalhar, beleza guys? Mas é uma coisa que eu já tô planejando já faz um tempo, eu vou mostrar pra vocês basicamente como é que vai acontecer aqui. Mas antes de tudo galera, participa dos sorteios aqui que tá acontecendo no canal quase todos os dias. Todos os dias a gente quase dá skin pra rapaziada que tem vídeo no canal, beleza? Então deixa o like, se inscreva no canal, se você não tiver inscrito, beleza? Porque isso me ajuda bastante e incentiva cada vez mais estar postando mais conteúdos pra vocês, beleza galera? Em questão das lives e streams, vão acontecer, beleza? Não precisa ficar cobrando que vai acontecer sim, beleza? Eu tentei fazer uma domingo, mas não consegui porque eu tive que resolver alguns problemas. Mas se vocês quiserem me acompanhar no Instagram, dnxsgolá no Instagram, me acompanha lá. Que eu posto tudo que eu tô fazendo no momento pra vocês ficarem sempre ligados aqui dentro do canal, beleza? Basicamente galera, hoje a gente vai trabalhar com CFG. Pra quem não sabe o que é CFG, CFG é uma pré-configuração pro jogo tá iniciando, beleza? Porque basicamente o jogo, o CSGO, ele funciona a base de comandos. E esses comandos galera, você pode tá modificando e colocando algumas coisas que podem sim tá aumentando o seu FPS, beleza? E a gente vai fazer um teste tudo em si aqui. Então eu conto com o apoio de vocês pra se inscreverem no canal, deixar o like, beleza? É muito importante. Bom galera, eu tô aqui na aba inicial do meu canal, beleza? Com todos os vídeos do canal. Basicamente guys, a gente tem um vídeo aqui que eu vou, mais especificamente, já tem um tempo que eu gravei ele. Sobre como aumentar FPS também, beleza? Mas eu vou mostrar pra vocês que ele tá aqui um pouquinho mais pra trás aqui, ó. Quer ver, ó. Achei aqui, ó. 25 comandos que aumenta o FPS no CSGO. Basicamente guys, o que que são esses comandos? Esses comandos são uma CFG, beleza galera? Não digamos que é uma CFG. São comandos, né? Que ajudam a aumentar o FPS, beleza? Aí vocês vão copiar esses comandos aqui, né? E a gente vai unir a uma CFG que eu já tenho aqui. Que no caso é essa daqui, ó. Basicamente tem o FPS Max, né? FPS Max Menu. Disable HTML. Basicamente esse comando aqui é um comando que é interessante pra vocês tirar. Porque basicamente ele desabilita as mensagens diárias do CSGO. CL Force Preload 1. Basicamente carrega um mapa rápido, né? Esse R Gloss aqui é coisa de olho, coisa de movimentos. Uma coisa muito importante, guys, que é o R Draw 3 Fish Pesson. Que é basicamente, guys, o comando do traço da bala. Você já percebeu quando você dá o tiro, sai um traço de bala? Se vocês querem, mano, digamos que deixar isso, vocês deixam no 1, beleza? Eu deixo no 1 porque é do meu spray, né, mano? Eu não consigo mexer com uma coisa que é do meu spray, beleza, guys? Aí basicamente, mano, eu vou pegar, eu vou dar um... Eu vou colar aqui todos os comandos que já tem, né? Mais comandos pra aumentar o FPS, beleza, galera? Então aí assim que eu der exec no console, vai carregar todos esses tipos de comando. Então digamos que é a CFG perfeita que o DN vai criar aqui pra vocês, beleza, guys? Basicamente já tá salvo, ó. Já tem tudo que tinha aqui pra salvar. Mas como que vocês vão fazer? Depois disso, vocês não vão precisar fazer nada, na real, né? Que eu vou deixar pra vocês nos comentários fixado, beleza? Vocês vão aqui, ó. Mas vou já ensinar pra vocês, pra vocês saberem como que vocês fazem CFG. Salvar é como, beleza? Você coloca todos os documentos. E aqui você coloca .cfg no final, o nome da sua CFG, normalzinha, .cfg. E coloca na área de trabalho e salvar, beleza, galera? Você pode substituir, vai fechar aqui. E basicamente, guys, isso aqui já vai virar uma CFG, beleza? Então o que você vai fazer, mano? Você vai pegar aqui e vai recortar essa CFG aqui, beleza? Vocês vão vir na sua Steam, normal. Vai vir no CS, propriedade, arquivos locais. Deverar pelos arquivos locais. CSGO, CFG. E vai colar ela aqui dentro, beleza, galera? Bem simples. Agora a gente vai lá dentro do CSGO pra gente testar algumas coisas. Bom, galera, agora estou aqui dentro do meu CSGO, beleza? Pra mostrar algumas coisas pra vocês e como que você ativa essa CFG, beleza, guys? Que é uma coisa muito importante que você está fazendo, beleza? Mas antes de tudo, guys, eu quero mostrar pra vocês uma coisa. Eu tô pegando várias skins lá no CSGO Polygon, tá ligado? Tipo assim, não é skins tão caras, tá? Não é skins... Às vezes eu pego algumas skins caras, eu vou mostrar até pra vocês ali. Mas às vezes eu pego skins baratinhas assim também, tá vendo? Olha essa skin aqui, K7, velho. Ela tá tipo, mano, sem quase nenhum desgaste, mano. Tá muito linda também, né? E também peguei essa vidro chumbado, que é muito bonita também. Mano, fora as outras, beleza, guys? Fora as outras, eu tô pegando muito item, tá, mano? Todos os dias eu retiro item de lá. E a cal é o seguinte, mano. Você entrar lá no site, beleza? Utilizar o cupom DNXSGO. Você ganhar algumas moedas. E com essas moedas, vocês tentam aprofitar, beleza? Se vocês aprofitar, vocês voltam aqui no vídeo e comentam, beleza? Se vocês não profitarem, infelizmente, né? Não dá, mas aí é só depositando. Mas eu não... sei lá, não sei. Aí depende de vocês, beleza? Eu não vou incentivar ninguém. Porque depois perde, aí fala... Não, o DN passou a cal errado. Mas basicamente, guys, vai na calma lá que vai dar certo, beleza? Eu tô pegando várias skins. Tem faca, glock, mano. Sério. Skins raras, tá ligado? Mano, não tem nem o que falar, velho. SsGO Polygon é a cal certa, beleza, guys? Vamos ver quantos FPS que a gente vai pegar. Então vamos esperar carregar aqui pra gente ver. Vou entrar de CT mesmo. Beleza, ó. Tamo de CT exado aqui, beleza? E o que a gente vai fazer, galera? Deixar iniciar aqui mesmo. Eu vou tirar o volume, tá? Abaixei o volume um pouquinho. E basicamente, galera, vocês vão dar a exec FPS... Tá vendo aqui, ó? FPS Boost 2020, que é basicamente o nome da CFG. Eu vou deixar a CFG aqui nos comentários, beleza? Nos comentários fixados. E vocês vão dar essa exec aqui, beleza? Ele vai carregar todos os arquivos, todos os comandos pra aumentar FPS. Mas antes de dar esse comando, guys, eu quero dar um FPS. Quer ver, ó? Net Underline Graphic 1. Que é basicamente pra vocês verem a FPS. Ali vocês não estão conseguindo ver. Por quê? Porque tá muito baixo. Na real, vocês devem estar vendo, mas só que tá um pouquinho baixo. Então, eu vou aumentar pra vocês verem. Ó, galera. Basicamente, eu tô com, mano, 200, 200 e pouquinho. Graças ao quê, guys? Graças aos comandos ou as coisas de FPS que eu já tenho aqui no PC. Se vocês querem ver como aumentar FPS, mano, aqui é o canal certo, beleza, guys? Tem vários vídeos aqui. Inclusive, eu deixo na descrição todos os vídeos, beleza? Porque basicamente é um dos melhores. Porque, mano, não tem outro no YouTube que é o melhor. Eu acredito eu, entendeu? Porque eu sempre pesquiso bastante antes de fazer qualquer tipo de vídeo pra vocês. E é maravilhoso, beleza, guys? Então, beleza. A gente tá com 290, 300 FPS sem usar esse SFG, beleza? Então, deixa eu ver aqui, ó. FPS Boost 2020, beleza? Vai mudar tudo, guys. Vai mudar tudo. Opa, não mudou. Beleza. Não mudou, mas deu o exec, né? Deu o exec. Vamos ver como é que tá o FPS. Guys, eu não sei se vai aumentar muito o FPS justamente porque é basicamente... Mano, mano. Se eu olhar pra cima, deixa eu ver com quantos eu pego. Mano, 370, 400. Mano, ah, também pode estar travado, né? Ou não. Deixa eu... Ah, tá travado no 400, mano. Nossa, tava travadaço no 400, velho. Se eu olhar pra cima, eu pego até 400, velho. Ou não, mano. Não sei se ficou travado no 400, velho. Tá dando 390, por aí. Vamos ver no meio aqui da mirage pra ver quantos FPS eu fico. Guys, mano, melhorou demais, velho. Eu bati aqui no meio porque, querendo ou não, você tem que renderizar ambas partes aqui do meio, né? Então, acabou precisando de mais desempenho. E, mano, aumentou demais, velho. Aumentou demais, mano. Vamos ver na base, velho. E agora a gente vai voltar, né? Então, deixa eu ver quantos FPS que a gente vai ficar na base. A gente tava com 290 na base. Vamos ver se vai aumentar alguma coisa pra gente. É, aumentou. 300... Mano, mano. Tá batendo 400, guys. Tá batendo 400. Tá batendo 400, não tá, mano? Ó, 370, 400 FPS. Então, é aquela coisa, galera. Mano, aumentei 400 FPS aí, beleza, mano? Então, tipo assim, você não pode entrar nesse vídeo achando que você vai aumentar 400 FPS. Não, depende muito de cada PC, beleza, guys? Então, tipo assim, se aí no seu PC pode aumentar 10, pode aumentar 100. Depende muito mesmo, beleza? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E aí